Boa tarde, boa tarde a todos. Hoje estou aqui fazendo vlog, né? Estou fazendo vlog no canal principal. Por quê? Porque o YouTube funciona de uma forma bem diferente, né? Ele funciona de uma forma que a gente não entende. A gente vai entendendo dele diferente, vai entendendo dele com o passar do tempo. E aí o que acontece? Eu fiz um canal secundário aí só de vlog, mas não deu certo. Não deu certo, não foi o que eu pensava que ia ser, não deu certo. E aí eu vou pegar e vou fazer esse mesmo canal pra uma outra coisa. Eu vou deixar ele pra jogos, ou então só pra baralho, ou então só pra quimbanda, igual que eu estou pensando. Só pra mostrar trabalhos aí, né? Mas aí tem que pensar muito, porque o que acontece? O conteúdo de quimbanda que a gente tem no nosso canal é um conteúdo muito forte. E as pessoas, elas se tornam membro por causa desse conteúdo secreto que a gente fica botando aí. Muita coisa que a gente fica botando no canal e tal. E aí o povo vai lá e se torna membro por causa desse conteúdo, né? Aí eu pego e faço outro canal pra tá diferenciando o conteúdo, entendeu? É, distinguindo o conteúdo pra não ter um monte de coisa embolada. Vlog, vídeo, ganecha, carta, tudo, jogo. E aí, meu Deus do céu, eu mesmo fico doido, porque eu não gosto dessa desorganização. Mas parece que as pessoas do YouTube gostam disso. Eles gostam disso, né? É igual os vídeos de ganecha que eu tava fazendo aí todo dia. Tava fazendo aí os sussurros de ganecha, mas não adiantou porque as pessoas não gostam disso. Entendeu? A maioria do canal não gosta disso. Aí teve uma véia maluca aí que pegou e botou assim, ah, então quer dizer que você não liga pra minoria. Não é que eu não ligo pra minoria, meu amor. No YouTube, a gente tem que falar com o que o algoritmo do YouTube entende. Ele entende de visualização, ele entende de like, ele entende de comentário, ele entende de tempo de exibição. Ele entende tudo disso. Então não adianta eu ficar botando um monte de vídeo todo dia, que só dá mil visualizações, oitocentos visualizações, entendeu? Mil e quinhentos no máximo, que o YouTube vai pegar e vai começar a notar que meu canal não tá sendo procurado. Por quê? Porque as pessoas não querem esse tipo de conteúdo. Então tem que fazer aquilo que as pessoas procuram. O YouTube funciona dessa forma. Uma loja de venda não vai vender coxinha cheia de cebola, sabendo que a maioria do público não gosta disso. A maioria do público gosta só de coxinha com frango, entendeu? Então é assim que funciona o mundo financeiro, entendeu? E o mundo da mídia também. Eu não vou postar uma foto no Instagram de um cachorro dizendo que as pessoas gostam de gato. Tem que postar a foto de gato todo dia pra chamar mais público e mais clientes, né? Assim que se funciona, entendeu? Então é através disso que eu sempre fui muito bem claro com as pessoas, né? Então é através disso que eu venho falar pra vocês que a gente vai aí dar uma repaginada de novo nos vídeos, no canal, na ideia, nas ideias, entendeu? E a gente vai tentar se acertar aí até se organizar. Estou fazendo esse vídeo aí também por quê? Eu vou comprar uma câmera agora, estou indo pra comprar uma câmera agora, pro canal, uma câmera de vlog muito legal aí, que é uma câmera DJI Osmo Pocket, que eu estava querendo comprar ela há muito tempo. E se ela funcionar da forma que eu quero, eu vou começar a fazer o vídeo das giras com ela. Por quê? Porque ela consegue gravar enquanto ela carrega, que é o diferencial dela, entendeu? Ela tem uma basezinha bonitinha que carrega enquanto você grava. Isso é muito bom pra gente, né? Até porque a qualidade dela é superior à qualidade do celular, entendeu? E eu não posso ficar carregando uma câmera profissional de 2, 3 quilos aí na mão pra tudo quanto é lugar que eu for, né? Isso é impossível, tá bom? Mas espero que vocês entendam essa decisão, entendeu? Eu sempre estou aí em compacto com vocês, né? Espero que vocês entendam essa decisão e a gente vai seguindo em frente aí, prosperando e aumentando a família cada vez mais, tá bom? É isso aí. Acompanhem e espero que vocês gostem aí do vídeo. Acompanhem e espero que vocês gostem 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 do vídeo. Chegando aqui agora no Plaza Shopping. Não, como é que é? Ilha Plaza Shopping, né? O nome desse shopping. É Ilha Plaza Shopping. A gente já dá de cara logo na praça de alimentação Primeira vez que eu vejo o shopping Já dá de cara com a comidinha Parte da comelança Vamos ver algum lugar pra gente ficar Nossa, eu acho que a gente baixou Na praça de alimentação mesmo Só tem comida aqui, tem a Rene ali na frente Tem uma escada aqui pra descer, pra ir pra algum lugar Não parece ser um bom lugar E segundo andar, é Vamos lá, né Gente, a moça esteve aqui agora A gente já fechou o negócio Eles estão indo embora E eu comprei aqui DJ Osmo O nome dessa câmera aqui é DJ Osmo É uma câmera muito boa Que ela vem com gimbal Comprei ela muito barata, gente Muito barata, muito barata Eu comprei pela metade do preço Porque ela não vem com os materiais dela Ela é uma câmera de segunda mão Que a moça aí trouxe aqui pra mim Entendeu? Ó Já ligou Tá vendo? Ela tem essa entrada aqui pra iPhone Tá vendo? Que delícia Ah, que delícia Que delícia Pensa o seu iPhone aí Bota na câmera Conecta aí Conecta aí Conecta aí Ah, eu acho que vai precisar do programa É o aplicativo É, ela tem um aplicativo Vai precisar do aplicativo dela Agora cadê meu iPhone 13 que eu vendi? Não tem mais Viu, burraldo? Ai, Jesus Meu Deus Mas aqui dá pra trocar Aqui dá pra trocar Dá pra trocar esse adaptador dela aqui Pra outro Ó, gente, ó Dá pra trocar o sistema de adaptação Só achei ela muito pequenininha Eu achava que ela era maior Achava que ela era maior Mas ela tem uma qualidade maravilhosa, gente Maravilhosa Entendeu? Ainda veio com cartão de memória aí 234 GB Meu Deus Que delícia Bom, é isso Vamos comer aqui Daqui a pouco a gente volta Gente, eu tô aqui, ó De frente a C&A Ana Luísa tá perguntando se a Onde é a saída aqui, hein? Ana Luísa tá perguntando Pra lá? Não Vamos lá Ana Luísa tá perguntando se a calça Que ela viu aqui Tá 30 reais Não tá, meu amor Ah, ela rindo aqui Ainda tá rindo Ainda tá rindo aqui Só se for 30 vezes e 30 Que a C&A tem essa mania ridícula De fazer isso Eles tem uma mania ridícula Eles botam o troço lá 29 reais Tu vai lá olhar 29 de 29 29 vezes de 29 reais Absurdo Entendeu? Eu sou uma pessoa que eu prefiro Que diga logo o valor Pra mim não ficar com raiva de você Que você fala o negócio depois Eu vou ficar com raiva de você Então me diz logo o negócio Acabou Meu Deus Que perturbação Jesus Agora a gente tá chamando Um Uberzinho já Pra ir embora Aqui ó Ilha Plaza Que é o nome do shopping aqui E daqui a pouco Vocês vão acompanhar aí A filmagem com a própria câmera Que eu vou fazer aí E vou mostrar pra vocês Tá bom? Gente, agora gravando Em 4K a 60fps Bonita Bonita Filmagem Bora Luca Luca do poste Vai maluca do poste E vai Olha a Chig E ela andando Parece até a gente Vai meu filho E parê E parê Mostra que você é de ação Mostra que você é de ação E Vai maluca Defendeu A tua é velinha? Sai mais A tua é orixão dela Acabou Já era Já era Gravação em 4K Olha Gravação em 4K Brasil Poxa, pena que não dá pra controlar A cabeça Cadê a cabeça? A cabeça tem que controlar Meu Deus Chega Brasil Chega Chega Nesse momento A gente tá fazendo a filmagem aqui Eu foquei Diretamente aqui Tá vendo? Na Dona Padilha E na Dona Cigana A gente vai andar de lado aqui Pra saber como a câmera Se comporta Tá? Ó Eu vou Ela tá focada Diretamente Na Dona Padilha E na Dona Cigana Tá? Eu vou andar um pouco mais rápido Pra ver se ela vibra Ó Estou andando Tá? Eu vou pular Com a câmera Ó Vou ficar aqui na frente Pra vocês verem É Eu pulei com a câmera aqui Entendeu? Parece que não tem problema nenhum Vou Pular aqui com a câmera Ó E Pelo visto Ela estabiliza bem mesmo Né? Bem mesmo Show de bola E agora Nesse momento Gente ó Ela tá gravando O meu rosto Tá? Eu vou deixar ela parada Em algum lugar Pra ela estabilizar O meu rosto Ela tá aqui Ela tá estabilizada Diretamente No meu rosto Tá gente? O nome dessa câmera É DJI Osmo Pocket Ó E aí Com essa câmera Gente Eu consigo Falar com vocês Conversar Explicar A situação Que eu quero Passar pra vocês Falar sobre algum Objeto Alguma coisa Eu consigo Vem bem de lado Da câmera mesmo Ó Estou numa parte Aqui bem de lado Mesmo Num sentido 90 graus Da câmera Entendeu? Eu consigo Voltar Bem rápido E ela consegue Me pegar Normal Sem problema Na estabilização Tá? Sempre trazendo Melhor conteúdo Aí para o canal Vou me abaixar Aqui ó E ela consegue Pegar também Tá vendo? E aí Eu vou Ó Eu acho que agora Ela perdeu o foco Porque eu fiquei De costa pra ela É Enquanto você tá De costa pra ela Não pode ficar De costa pra ela Bom Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se inscreva No meu canal Tá? Pra mais vídeos Como esse Ok? Muito obrigado aí Pela participação aí Deixe seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Beijo E tchau, tchau